E aí Dinos, tudo bem? Olha só o que eu tô trazendo hoje pra vocês, demorei um pouquinho né? Tinha feito o primeiro review com essa moto aqui, só que com ela parada Que é a nova CG Titan 160, essa daqui que é o modelo topo de linha na cor dourada Essa daqui é a versão de TestFight lá da Honda daqui, que é o Grupo Star Meus agradecimentos aí ao Marcelo Dias, ao Marcos Aurélio, que me concedeu a moto Vou gravar com ela agora pra vocês e vou falar sobre a dirigibilidade dela, sobre o conforto Sobre como que a moto responde, como que trabalha a suspensão Tudo e mais um pouco sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos, se assim ela tiver Belezinha? Me acompanha aí, que eu vou mostrar tudo e mais um pouco pra vocês Outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão Deixem aí nos comentários e vamos trocando uma ideia legal Tá um pouco suja, mas dá de rodarmos com ela Bora! Brau! Deixa eu só ajeitar aqui A câmera, tá tudo ok, retrovisor Primeiro contato com a máquina 573 km já rodado Essa daqui é de test drive O que todo cara faz quando compra ela É tirar a boca ali do filtro, né? Não existe Primeira coisa que eu faria ela é tirar esses retrovisores Vou dar uma volta com ela pra vocês e já mostro O dia não tá ali sendo lavado Vou dar uma volta com ela pra vocês e mostro aí como é que tá sendo o percurso Bora! A princípio é uma moto que responde muito bem, tá? Uma outra diferença que eu já percebi dela Ela responde mais rápido do que A... Factor Ainda não fiz review com a Factor Mas eu vou fazer, acho que amanhã Com a nova Phaser Só que a 150 Vou fazer com a 150 e vou fazer com a Crosser Vou trazer aqui pra vocês Essa daqui ela responde mais rápido Só que já tem um porém Essa daqui, a suspensão dela Não trabalha tão bem quanto a A Factor A Factor transmite mais Maciez ao pilotar Essa daqui é mais dura um pouco Mas nada demais também Mas é a moto mais vendida do Brasil, né? Eu não sei se vocês já viram qual é a 160 que é vendida lá na Europa Eu vou mostrar pra vocês uma foto aí pra vocês verem um comparativo Da 160 que é vendida na Europa e aqui é vendida aqui no Brasil Acho até bem interessante a... A lá de fora que é vendida também na China O design dela é fantástico Iluminação toda em LED E vocês curtem também a 160 Acho uma moto muito boa Perfeita pra trabalho, pra dia a dia Muito econômica Diga-se de passagem Só não curto muito essa cor aqui dourada Que eu acho mais bonita é a cinza É uma cinza que eu acho ela linda E também tem uma versão vermelha Diga-se de passagem Que a 160 Dessa nova Essa nova versão Ela ganhou só uma roupagem, né? Não foi De fato Uma nova geração Não houve mudanças Tem um chassi, motor, tanque Foi apenas aqui na parte É, da aba lateral Ela ganhou uma nova capa do farol Novos frisos de adesivos E Novo Novo o que, meu Deus? Novas cores Bora, meu filho Toda vez quando eu faço um percurso Eu faço ali pela Madele Barbosa, né? Só vezes fazer um percurso diferente Fazer aqui como se eu estivesse indo para o fac Ai, vou curtindo aqui a moto Já já quando eu parar ali Eu vou dar meu veredito sobre a moto, tá? Tô fazendo algumas avaliações aqui de suspensão Retomada E poder de frenagem São umas coisas bem criteriosas pra mim Que eu fico fazendo avaliação sobre isso Deixa eu ver se tá tudo ok aqui com a gravação 160 160, não Aquela ali é uma Esqueci o nome dela Intruder Os caras fazem muita cafezinha Só faltou um marcador de marcha Nesse painel O marcador de marcha faz falta Eu tô dando uma olhadinha aqui Mas não tem não Opa, vai fechar a mão O cortando é tudo O cortando é tudo Gostei muito do tempo de resposta dela Do acelerador aqui Deixa eu fechar novamente aqui Porque senão vai ficar Esse barulho de zumbido Aqui tem um problema muito grande Na minha região A pessoa tá na pista da esquerda Tá em baixa velocidade Não dá passagem pra pessoa Tá em baixa velocidade Vai pra pista da direita, cara Quer andar tranquilo Escutando o somzinho Tá aparecendo a vista Fica na pista da direita Vou parar ali dentro da UFAQ Pra mostrar ela pra vocês, tá A UFAQ é a nossa universidade Universidade Federal aqui do Acre Bora fazer um top speedzinho aqui E aí Juhu Não é lá não Tchê-tê-tê Vamos ver se está permitido acesso O que é a nossa Universidade Federal? Essa relação está faltando uma lubrificação Deixa eu ver um local para me parar e mostrar para vocês Não, lá embaixo é mais bonito Deixa eu ver se é para cá Vou parar ela bem aqui, que ali fica legal Vou tirar um asfalto dela Lá desse lado aqui, fica bom Deixa eu parar aqui perto das capivaras As nossas amigas Olha ali, mostra o modo banho Deixa eu parar aqui para mostrar a moto para vocês Essa daqui é um modelo 2022 já Na cor dourada Tem gente que curte essa cor Eu particularmente não curto muito Mas é gosto, eu acho mais bonita a cinza ou a vermelha Mas principalmente a cinza, que ela tem uma tonalidade bem bonita Eu gosto muito da 160 e essa parte do motor aqui Que é preto Agora meu veredito final sobre a moto A moto é boa para compra? Sim Agora Acho que um ponto que deve ser melhorado É a questão da suspensão A suspensão eu acho ela muito dura Tanto a dianteira quanto principalmente a traseira Não sei se é para Quando você colocar um peso Uma pessoa ali atrás Ela não Descer muito Mas mesmo assim eu acho ela um pouco rígida Mas questão de aceleração Motor, moto perfeita Bem redonda Responde muito bem Aceleração Retomada Poder de frenagem dela também é muito bom Mas Falta uma coisinha Que eu sinto muita falta Eu não gosto um pouco do Desse freio a tambor Prefiro a disco Aí você pode falar assim Ah mas freio disco numa moto dessa Freio disco traseiro Ficaria muito caro Não, estou comparando já com a Europa Na Europa Aí 160 tem o disco traseiro Que é vendida na Europa Ficaria muito show nela Só que é claro que no Brasil todo o acréscimo disso A gente sente na hora de pagar na moto Fica muito caro Aí não compensa Na verdade Mas é isso Meu veredito da moto Moto perfeita Teria sim na minha garagem Agora o que fez falta também Um marcador de marcha Marcha Aqui o painel dela É um painel Blackout Já estilo Padrão da Honda Marcador de odômetro Kilometragem RPM Hora É Ela vai ter o trip1 aqui Deixa eu ver Vai ter o trip1 Tem só o trip1 Mas É O marcador de ingestão Não vai ter o de óleo Mas Não tem o marcador de marcha Falta só o marcador de marcha E O conjunto LED Para mim todas as motos já deveriam vir com LED Lembrando que em 2023 Os carros Fabricados no Brasil Deverão vir com Luzes diurnas DRL E LED Espero que essa lei se enquadre logo para as motos Espero também que os preços das motos e dos carros Deem uma baixada E aí O que vocês acharam? Eu curti Demais a moto Deixa eu fazer umas fotos dela aqui Cadê minha filha? Isso aqui vai ser a capa do canal Tirar ali pegando as capivaras E aí Tantam Modo retrato Curtiram a moto? Aqui no Acre a gente tem muito isso aqui ó Essas capivaras Olha lá Tudo se refrescando Aqui dentro da universidade Essa daqui é uma filhotinha ó Essa outra também Tem umas outras ali ó As outras ali ó Vai aventar de mexer com uma bichinha dessa daí Pra você ver se a federal não vai no seu escuro Deu este tempo Que aqui tudo é monitorado pela Polícia Federal Eu tô aqui mas tô sendo monitorado Tem câmera espalhada em tudo que é canto Deixa eu ir, deixa as bichinhas aí Tchau Tchau Tchau